Oh menina deixa eu te falar Do amor não tinha histórias pra contar Mas você chegou sem avisar E de repente fez a gente imaginar Um casamento e um pé na areia Você me aceria, eu serei, serei só seu Almozinho para a vida inteira Com Vig, Julieta e Romeu Palmas pro mais novo, casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo, mas é de verdade Transformou minha pete em good vibes Palmas pro mais novo, casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo, mas é de verdade Transformou minha pete em good vibes Oh menina deixa eu te falar Do amor não tinha histórias pra contar Mas você chegou sem avisar E de repente fez a gente imaginar Um casamento e um pé na areia Você me aceria, eu serei, serei só seu Almozinho para a vida inteira Com Vig, Julieta e Romeu Palmas pro mais novo, casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo, mas é de verdade Transformou minha pete em good vibes Transformou minha pete em good vibes Palmas pro mais novo, casalzinho da cidade Esse amor que é novo, mas é de verdade Transformou minha pete em good vibes Pra galera que é novo, casalzinho da cidade Palmas pro mais novo, casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo, mas é de verdade Transformou minha pete em good vibes Oh, sucesso Oh, sucesso E aí, e aí, e aí, e aí Em good vibes Transformou minha pete em good vibes Quanto papo cabeça a gente trocou O beijo mais quente a gente provou Mas naquele dia você pulou melhor E não é a primeira vez Você apitando falta em ou dentro da área As quarenta e seis Querendo te amar de vez Novinha Oh, menina Você não é só um contatinho Então só falta aquele sim Pra gente fazer tudo direitinho Titi por titi Você não é só um contatinho Então só falta aquele sim Pra eu te mostrar o amor que eu tenho em mim Titi por titi Quanto papo cabeça a gente trocou O beijo mais quente a gente provou Mas naquele dia você pulou Mas naquele dia você pulou o melhor E não é a primeira vez Você apitando falta em ou dentro da área As quarenta e seis Querendo te amar de vez Novinha Oh, menina Você não é só um contatinho Você não é só um contatinho Então só falta aquele sim Pra gente fazer tudo direitinho Titi por titi por titi Você não é só um contatinho Então só falta aquele sim Pra eu te mostrar o amor que eu tenho em mim Titi por titi Titi por titi Titi por titi Tem um lua que tá tocando A novinha pede mais A testa da tequila é tipo American Pie Vamos fazer igual É cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando Vem, tá chacoalhando Vem, tá chacoalhando É cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando Vem, tá chacoalhando E o lua que tá tocando A novinha pede mais A testa da tequila é tipo American Pie O lua que tá tocando A novinha pede mais A testa da tequila é tipo American Pie Vamos fazer igual o Kiwi É cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando Vem, tá chacoalhando É cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando Vem, tá chacoalhando Cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando Novinha chacoalhando Vem, tá chacoalhando Novinha chacoalhando Novinha chacoalhando Novinha chacoalhando Novinha chacoalhando Vem, vai chacoalhando É cama balançando É carro balançando Novinha chacoalhando, vem, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando Novinha chacoalhando, vem, vai chacoalhando Ah, o que que é isso? As novinhas do balinho, não incomplito Pegue entre elas, tá rolando um atrito Qual que tem mais talento, qual que sabe mais Vai começar o bom bater Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Bate, soca, soca, toma O que que é isso? As topinhas do bolinho Um conflito, é que entre elas tá um Um atrito, ó o que tem mais talento Algo sabe mais, vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, toma, bate, bate como tá Soca, soca, toma, toma, bate, bate Faz um sucesso aí Essa galera já conhece Vamos lá, paradinha Segura a sanfone Alô, João Gaiteiro, meu parceiro, tamo junto Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Vai ser só foto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou o coração, agora eu tirei da minha mente O álbum não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer, esquecer Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Passei só boto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração, não tirei da minha mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E a galera só no chacoalhado Olá, parda de porra É soropancadão 2020, aí galera Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou resto do seu peixe na minha boca Você deu corda, coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Baby, lhe que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por doce, me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Baby, lhe que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por doce, me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou resto do seu peixe na minha boca Você deu corda, coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Baby, lhe que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por doce, me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Baby, lhe que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por doce, me dá prejuízo Só me dá prejuízo Volta a coragem pra dizer que não Bebile que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Volta a coragem pra dizer que não Bebile que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar E o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar do nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança meio-dia nos meus fotos fringados Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória, não vai sair mais não É no swing da guitarra, no templado solta a voz Quem quiser dançar, vem acudir com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança, dança Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar do nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança meio-dia nos meus fotos fringados Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória, não vai sair mais não É no swing da guitarra, no templado solta a voz Quem quiser dançar, vem acudir com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Vou dançar, galera Bora lá, partida Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Chama aí É o forró do rango Pesa não fizeram, mãe Menos com menos Alô, Felipe Rodrigues Gala Music Meu livro de carência tá beirando o infinito O carentão da rua já virou meu apelido De tanto que eu sou pro de amor Já dava pra escrever um livro Mas não tô sozinho nessa bagaça Conheci uma coitadinha na praça Ela também sofre, chora pelo ex Colou um sentimento Daí eu pensei Bora juntar o carentão da rua E a menina que sofre na praça Vai ver sofrência se fica pra trás Menos com menos Sempre dá mais Bora juntar o carentão da rua E a menina que sofre na praça Vai ver sofrência se fica pra trás Menos com menos Sempre dá mais Sempre dá mais Alô, meu amigo, joga inteiro Solta as teclas aí, menino Ô, sucesso no pancadão 2020 Aê Só tocar, neguinho Meu nível de carência tá beirando o infinito O carentão da rua já virou meu apelido De tanto que eu sou pro de amor Já dava pra escrever um livro Mas não tô sozinho nessa bagaça Conheci uma coitadinha na praça Ela também sofre, chora pelo ex Colou um sentimento Daí eu pensei Bora juntar o carentão da rua E a menina que sofre na praça Vai ver sofrência se fica pra trás Menos com menos Sempre dá mais Bora juntar o carentão da rua E a menina que sofre na praça Vai ver sofrência se fica pra trás Menos com menos Sempre dá mais Bora juntar Bora juntar nós dois E pra gente Vai ver sofrência se fica pra trás Menos com menos Sempre dá mais Sempre dá mais Vai 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 Amém.